Olá galerinha, hoje estou aqui no Ice Bar na Argentina e a gente vai entrar num bar de gelo, é muito frio. Então galera, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixar o seu like e se inscrever no meu canal, caso você não seja chito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação, para não perder nenhum número do ar, porque está super legal. Então vamos conversar a aventura com o gelante comigo, vamos lá. Galerinha, agora estou entrando no bar de gelo. Ai que legal, que legal. Galerinha, tudo aqui é feito de gelo, e olha só, o Olaf. Não entendi como isso não derreteu. Vamos lá pegar o refrigerante num copo de gelo. Vai. oi não pode beber não uma coca pra ele o que você quer? o que você sugere? o que você sugere ao coca pra eles? 6 reais, um pouco mais ou um red horse ai, obrigada é o meu lado é o seu lado é o seu a galerinha está bebendo no copo de gelo a vida está bebendo coca no copo de gelo e sentada no sofá de gelo galerinha olha, do lado do Olavo olha essas culturas eu estou tomando, olha um suco de laranja no copo de gelo e o papai da vida está tomando um drink no copo de gelo é difícil não tem nem um canudinho ou nada não não, tem que beber esse mesmo bebe Duda vira Duda, vira não Duda bota a boca na boca e bebe não está gelado bebe Duda vai filha vai filha a Duda está numa aventura congelante não dá pra ver não eu sim a gente ganha o quão, o quão, o quão, o quão tira eu não consegui beber a coca porque é muito gelado olha, as paredes são de gelo quatro de gelo e o sofá de gelo Vai nascer, não tem que estar no sofá, Duda! A Duda tá ligada na sua barra de gelo! O que você tá achando daqui de dentro, Duda? É congelante, eu tô com a boca congelada, com a mão congelada! Eu tô acertando, eu vou virar um bloco de gelo! Vai virar um bloco de gelo? Acho que eu também! Clica ali perto rapidinho! O que você tá achando? É com o meu prato feijão! Olha esse aqui, o barco de gelo! Olha! O barco de gelo! Coração! As paredes de gelo! O sozinho! O barco de gelo! Olha que maneiro isso! É menos de 10 graus! Não pode de 10 graus! Não pode de 10 graus! Acabamos! Duvas! Duvas aqui no meu pão! Pode ser! Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever! E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura! Boa noite! É hora da noite! Ok! É hora da noite! Coi só! É hora da noite! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Com o estudo! O que é esse vídeo que deve serisu? É hora do que você fez! O que é isso?